Agora teve acidente na Getúlio Vargas, que é a primeira avenida, sentido sul do estado, não, sentido sul de Linhares, que já tem a cobrança, já está na Zona Azul. Eu tenho a imagem desse acidente aí, gente? Ah, tenho, olha aí, olha o prejuizão. Alguém estava tentando sair da Zona Azul, vindo pelo acomendador Rafael, mas olha o estrago contabilizado, o estrago contabilizado aí para dois veículos e a gente chama a atenção dos motoristas para ficarem muito atentos, não é? Porque agora tem essa, tem a Zona Azul, tem a cobrança do rotativo, tem muita gente com pressa de sair dessa zona, porque não vai ter estacionamento gratuito, não tem estacionamento gratuito. E é bom ficar atento indo para o centro da cidade, essa ocorrência é de hoje pela manhã.